Se você já conhece mundo das impressoras, com certeza já ouviu falar da marca. E se a sua necessidade é por uma grande quantidade de impressões, certamente a impressora HP Laser é uma excelente opção de compra em 2023. Isso acontece não só pela confiabilidade da marca, mas também pelos recursos que essa linha de impressoras oferece. Além disso, há um outro ponto, a economia. Se você não conhece muito sobre as impressoras, saiba quais são os principais recursos e características para ficar de olho. Logo depois, conheça os detalhes de cada produto e veja que são impressoras para quem espera alta produtividade sem gastar muito. Pensando nisso, trouxemos as top 5 melhor impressora HP Laser do mercado, com todas as vantagens e especificações de cada produto. Então já corre e deixa aquele like de consumidor inteligente, E se inscreva no canal, e ative o sininho para você receber notificações sempre que postarmos vídeos novos. Agora vamos para a lista das top 5 melhor impressora HP Laser do mercado. Em quinto lugar temos a impressora HP M107 a laser preto e branco. Essa é a impressora laser HP mais barata da nossa lista. Mesmo assim, o preço é bem superior ao das impressoras a jato de tintas mais baratas. Isso acontece porque os modelos a laser são mais parrudos. Afinal, eles são projetados para aguentar cargas de trabalho maiores. A HP M107 a por exemplo, suporta até 10 mil impressões por mês. A velocidade é de 21 páginas por minuto. Isso é ótimo para não gerar filas na hora de imprimir muitas páginas. A resolução máxima de impressão chega a 1200x1200 dpi. Atenção a um ponto importante. A HP M107 a não tem as funções de copiar, escanear e de impressões coloridas, já que esse é um modelo monocromático que não é multifuncional. Em quarto lugar temos a impressora sem fio HP M107W4ZB78 a laser preto e branco. Um leito mais atento pode logo notar que o nome dessa impressora HP a laser monocromática é quase igual a do modelo anterior, com a diferença da letra W no final. E isso é fácil de explicar. As duas impressoras HP são praticamente iguais, com o mesmo design e mesmas capacidades. Mas há uma diferença nos recursos que não pode ser desprezada. O suporte ao Wi-Fi. Enquanto a HP M107A precisa ser cabeada a um dispositivo para receber os arquivos que vão ser impressos, a HP M107A com Wi-Fi, pode receber impressão via dispositivos móveis. Hoje em dia isso pode representar um salto de produtividade, sobretudo em ambientes de trabalho. Em terceiro lugar temos a impressora multifuncional sem fio HP MFP 135W laser preto e branco. A HP MFP 135W é apenas um pouco mais cara, mas conta com recursos que fazem grande diferença. Primeiramente ela é uma multifuncional, ou seja, tem as funções de imprimir, copiar e escanear. A carga mensal suportada é de até 10 mil impressões. O modelo é bem econômico, com um rendimento de até mil páginas por tonel. A conexão pode ser feita tanto por cabo USB como por meio do Wi-Fi. A velocidade de impressão é de até 21 páginas por minuto, com resolução de até 600x600 dpi. Um outro ponto bacana é que essa é impressora laser HP compacta, com 40,6 cm de largura, 35,9 cm de profundidade e 25,3 de altura. Ideal para quem sofre com espaços menores. Em segundo lugar temos a impressora sem fio HP Laserge Pro M454DW laser colorida. Enquanto os dois modelos anteriores são monocromáticos, ou seja, imprimem apenas em preto, essa é uma multifuncional HP colorida. Ela conta, inclusive, com a possibilidade de impressão de fotos. A velocidade de impressão da impressora HP Laser colorida Laserge Pro M454DW é excelente e chega até 27 partes por milhão. O volume mensal de páginas recomendado, de 750 a 4 mil impressões, não é tão alto quanto em outras opções de impressora HP a laser. Os comandos são fáceis, mesmo para quem não tem muita experiência nesse tipo de máquina. Isso porque ela conta com uma tela touchscreen de 2,7 polegadas, o que torna os processos bem mais práticos. Há ainda portas USB 2.0 de alta velocidade, porta USB para armazenamento de trabalhos com impressão PIN, porta Gigabit Ethernet LAN, suporte ao Wi-Fi e ao Bluetooth. E em primeiro lugar temos a impressora multifuncional sem fio HP Laserge Pro M428FDW laser preto e branco. A M428FDW também está na família das impressoras HP Laser Pro, mas esse não é um modelo para impressões coloridas. Por outro lado, os recursos para economia e produtividade são ótimos. O toner tem excelente rendimento e pode imprimir até 3 mil páginas com o cartucho original. A velocidade é de 38 partes por milhão para e a resolução máxima vai a 1200x1200 dpi. O ciclo mensal chega a 80 mil páginas. Os recursos de Wi-Fi também vão além do básico. O usuário pode, por exemplo, mandar imagens copiadas, impressas ou digitalizadas na impressora por e-mail. Na hora de imprimir, há suporte para diversos apps como Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP e Print e HP Smart App. Mais uma facilidade para quem vai usar a impressora HP Laser é a tela touchscreen de 2,7 polegadas. E mais um detalhe, o modelo conta com a função duplex que permite a impressão em frente e verso, garantindo uma grande economia em papel. Agora que você já conheceu a lista das top 5 melhor impressora HP Laser do mercado, com certeza vai ficar muito mais fácil escolher a ideal para você. Todos os links dos produtos mencionados no vídeo, com os menores preços, estão aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigado por acompanhar nosso canal, te vejo no próximo vídeo.